Bom dia pessoal, 22 de novembro de 2020, meu nome é Cláudio Magalhães e eu sou gestor do grupo GMG. O nosso programa GMG Online foi criado para vocês para trazer informações técnicas e informações do dia a dia da nutrição animal, seja ele para fábricas, para consultorias, entre outros. Estamos sempre buscando as melhores informações dentro do tema do mês. Esse mês, o nosso tema é formulação e registro, um tema que nesse momento tem sido relevante para manter a rentabilidade nas empresas e também nos criatórios. Traremos para vocês duas palestras. Uma palestra que será feita por Luiz Gobi de Ferraz, que é gestor da Ferraz Máquinas, que nos falará sobre as máquinas ideais para cada tipo de produto final. E posteriormente, falarei para vocês um tema muito polêmico e um tema muito interessante para que a gente possa estar discutindo a respeito das formulações e custos. Então, eu falarei para vocês sobre formulação e custos de rações PET e insumos. E também levantarei para vocês alguns dados de mercado dos nossos ingredientes. Fiquem com a gente e aproveitem! Bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem. Para mim é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. O convite eu agradeço, inclusive, ao Glaucio pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho de experiência com vocês e também aprendendo. Porque toda vez que nós temos essa oportunidade com o Glaucio de compartilhar um pouquinho, de fazer um vídeo, de fazer uma palestra, é sempre um prazer que a gente acaba também compartilhando, mas também depois retorna muita coisa interessante para nós. Muita experiência, muitas perguntas interessantes, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz, Luiz Ferraz. Eu trabalho na empresa Ferraz Máquinas e nós fabricamos equipamentos para a ração animal de uma forma geral. No vídeo de hoje, o Glaucio pediu para mim, para eu falar um pouco sobre as diferentes rações, né? Para as diferentes necessidades e como se chegar a essas rações. Então, por exemplo, aqui na Ferraz nós fazemos equipamentos tanto para a ração, desde ração farelada, ração peletizada, ração estrusada, né? Então, é ração para equinos, ração para bovinos, ração para suínos, ração para cães e gatos, ração estrusada para cães e gatos, ração para peixes, né? Então, eu vou tentar, assim, resumidamente, para também não prolongar muito o vídeo, né? Mas eu vou tentar, de uma forma resumida, eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada tipo de ração e como é o processo para a fabricação de cada uma dessas rações, né? E, então, estou fazendo esse vídeo aí com vocês, espero que vocês gostem do conteúdo, eu espero que seja útil. Mas, se ficar alguma dúvida, às vezes algo que não tenha ficado claro, eu gostaria muito que vocês também entrassem em contato comigo ou com o Glaucio. E, pode passar dúvida, pode questionar, sem problema nenhum, que eu vou estar à disposição para esclarecer, tá? Então, eu fiz um vídeo, um vídeo aí de oito minutos e esse vídeo mostra exatamente o processo de fabricação para cada tipo de ração. Eu acredito que, com esse vídeo, vai ficar fácil para eu poder explicar detalhadamente cada processo, para cada tipo de ração, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou mostrar o vídeo e eu vou explicando, tá? Sobre o processo, sobre os diferentes processos, né? Então, aqui é o nosso projeto. É uma fábrica de ração toda em 3D, tá? E é uma fábrica tanto para ração farelada, quanto para ração peletizada, quanto para ração extrusada, tá? Então, como eu falei, a ração farelada hoje, ela é usada, por exemplo, no segmento de ração para bovinos, suínos, por exemplo. E em alguns locais, alguns fabricantes ainda fazem ração farelada para equinos, né? Mas equino, né? Os cavalos, normalmente se usa atualmente ração peletizada. Então, a ração peletizada, ela apresenta algumas vantagens em termos de melhoria na digestibilidade, melhoria na conversão alimentar, em relação à ração farelada, tá? Então, resumindo, ração farelada, equinos, suínos, bovinos. Ração extrusada, cães, gatos e peixes. E ração peletizada, bovinos, equinos. E alguns outros animais, por exemplo, cobaia, né? De laboratório, roedores, tamanduá. Então, tem várias espécies aí de animais que consomem ração, normalmente ração peletizada, se usa ração peletizada, tá? Então, eu vou começar aqui o vídeo, né? Mostrando a moeda de recepção, então, justamente por onde a matéria-prima chega na fábrica, tá? Então, quando eu falo matéria-prima, nós estamos falando de milho, nós estamos falando de farelo de soja, nós estamos falando de farelo de arroz, farelo de trigo, tá? Então, essa matéria-prima está chegando na moeda e está sendo armazenada nesses silos, que normalmente são silos corrugados, que são silos que ficam fora do galpão, né? Ficam no ambiente externo, normalmente, tá? São silos grandes e a capacidade dos silos varia de acordo com a logística de determinada fábrica, ou seja, de quanto em quanto tempo essa fábrica está recebendo caminhões com matéria-prima. Depois, essa matéria-prima, que está armazenada nos silos corrugados, ela é, quando ela vai ser usada, ela é enviada para dentro do galpão, né? Então, ela é enviada através de elevador e rosca ou transportador reto. E depois que ela é enviada, ela vai para silos de dosagem, ou seja, esses silos de dosagem são os silos que vão preparar a fórmula do bolo, né? Então, eu vou parar o vídeo um pouquinho aqui, para vocês poderem ver, que esses silos de dosagem, vamos pegar um ângulo bacana aqui para poder mostrar. Então, esses silos de dosagem, no caso, aqui, ó, pronto. Cada silo desse, no caso aqui são nove silos, cada silo desse tem uma matéria-prima. Então, vamos dizer que um silo para o milho, o outro para o farelo de soja, o outro para a farinha de carne, o outro para o farelo de arroz, o outro para o farelo de trigo, enfim, cada silo desse tem uma matéria-prima. E eles vão alimentando uma caçamba que tem célula de carga. Então, é uma caçamba de pesagem. Essa caçamba pesa cada matéria-prima de forma automática. Todas as matérias-primas são alimentadas nessa caçamba até se chegar à fórmula total. Quando se chega a essa fórmula total, essa caçamba, a comporta dela se abre, e ela despeja esse produto no transportador que está abaixo, abaixo dela, né? Depois disso, esse transportador alimenta um moinho. Então, esse moinho vai moer a ração e vai misturar essa ração, tá? Então, essa ração vai ser moída, ela vai ser misturada e depois ela vai para a peletizadora, né? A peletizadora é esse equipamento que nós estamos vendo aqui na imagem, na parte superior. A peletizadora, você tem a matriz, ali na frente da peletizadora, você tem a matriz, né? E aí vai depender, essa matriz vai depender, as características dela vão depender de qual ração você está fazendo. Por exemplo, se você está produzindo a ração para leitão, né? Que são os suínos jovens, suínos infantis, você vai colocar uma matriz de furo 1.8 ou 2 milímetros, um diâmetro pequeno de furo nessa matriz. Já se você está fazendo, por exemplo, ração para aves, você vai usar furo de 4,5, 5 milímetros, até 5,5 milímetros, né? E aí, bovinos normalmente se faz um, se usa um diâmetro um pouco maior, né? Então, vai depender de acordo com o tipo de produto, né? A necessidade que você está produzindo, né? Esse produto vai atender qual a necessidade, né? Então, dependendo da necessidade que esse produto vai atender, você usa um tipo de matriz na sua peletizadora. Após peletizar o produto, você, ele sai numa temperatura alta da peletizadora. Ele sai por volta de 85 até 90 graus. Então, você vai resfriar esse produto. Aqui nós temos um resfriador contra fluxo. e embaixo desse resfriador nós temos um triturador. Esse triturador, ele é usado para a ração de pintinho. São as aves, né? O frango, o frango juvenil, né? O frango, o filhote do frango é o pintinho. Então, quando se está fazendo a ração do pintinho, você peletiza e depois você tritura para a ração ficar em pequenos pedaços para o pintinho conseguir conseguir comer, conseguir se alimentar. Depois do triturador, nós temos um elevador. Depois temos uma peneira que vai classificar o produto, né? O pintinho, a ração de aves, o grumo, vai retirar finos, né? Também. E depois dessa peneira, nós temos o ensaque, tá? Então, esse processo que eu descrevi agora é o processo de fabricação para a ração peletizada, tá? Então, é a ração do equino, é a ração da ave, é a ração do bovino, tá? Também algumas empresas fazem ração de suínos, peletizada, né? Agora nós vamos descrever o processo de fabricação da ração extrusada, tá? Então, nós estamos falando da ração para o cachorro, para o cãozinho, né? Para o gato e também para os peixes. A ração, por exemplo, da tilápia, que é uma ração que precisa flutuar, ela é uma ração extrusada, tá? Então, a extrusão, ela é um processo onde há mais cozimento, mais gelatinização do amido, em relação à ração peletizada. Então, você tem um melhor aproveitamento dos nutrientes por parte dos animais. Então, a ração extrusada, ela é uma ração com características superiores à ração farelada e superiores à ração peletizada. Por esse motivo, normalmente, a ração extrusada, ela apresenta um valor agregado um pouco acima da ração farelada e da ração peletizada, tá bom? Então, nós temos a dosagem, assim como nós temos na ração peletizada, nós também temos a dosagem na ração extrusada, tá bom? Nesse processo, agora, ele está mostrando ali um ensaque de ração farelada, tá? Mas, enfim, vamos começar, como eu havia dito, vamos começar a explicar o processo para produzir ração extrusada, né? Então, vamos lá. Nós temos a dosagem que vai mostrar agora no vídeo, tá? Então, nós temos a dosagem, o número de cílios varia de acordo com o número de matérias-primas que o a fábrica em questão vai usar, né? Quanto mais matérias-primas diferentes, mais cílios, maior volume de cílios são necessários, tá bom? Então, nós dosamos o produto, Dosamos os componentes, nós temos a moagem, vamos moer, né? Vamos diminuir a granometria desses produtos e depois nós vamos misturar. Então, agora nós estamos mostrando exatamente o misturador, né? Então, nós moemos, deixamos a granometria fina do produto com uma granometria fina, agora nós estamos misturando todos esses componentes, né? Estamos deixando eles todos misturados ou uma mistura homogênea, agora estamos alimentando cílios que estão, por sua vez, alimentando a extrusora. A extrusora é esse equipamento que nós estamos mostrando agora na imagem, ao centro da imagem. Então, é justamente onde vai ocorrer a injeção de vapor, de água e vai também ocorrer a energia mecânica. Temos uma atuação energia mecânica cozinhando este produto, não é mesmo? E esse produto vai ganhar o formato final justamente aqui na ponta do canhão da extrusora, né? Então, nós temos a matriz onde vai formatar o produto. Então, ele vai ganhar o formato da bolinha, do ossinho, do coraçãozinho, do quadrado, do triângulo, né? Aqui, nesse equipamento, ele vai ganhar o formato. depois que ele sai da extrusora, ele está com um teor de umidade alto, tá? Na faixa de 20% a 25% de umidade. Então, ele é enviado por transporte pneumático para o secador. Esse secador faz a secagem dessa ração e essa ração vai sair com o teor de umidade na faixa de 8% a 10% do secador, né? Então, depois que saiu do secador, passa no resfriador e depois do resfriador passa no engorduramento, tá? Esse engorduramento é onde se aplica a gordura, né? O óleo, que a gente chama. Pode ser óleo de frango, pode ser óleo suíno ou mesmo selo bovino, né? Então, esse óleo, ele vai, ele tem uma função de palatabilizante, ele vai agregar um sabor à ração, né? Ele vai ser um atrativo para o animal, mas também ele agrega extrato etéreo, ele tem função nutricional também, tá? Então, você vai, nós vamos agregar o óleo e o palatabilizante aqui no recobrimento, tá? Agregamos o óleo, depois existe uma, instalamos uma calha vibratória para retirada de finos e por último nós temos o ensaque, tá? Então, nós vamos ter o ensaque, vamos ensacar com diferentes tamanhos de saco, desde sacos pequenos, de um quilo, até sacos tamanho médio, de sete quilos, dez quilos, quinze quilos, até mesmo chegando a sacos de vinte e cinco quilos, no caso de produto estrusado, no caso de produto farelado e peletizado, muitas vezes se ensaca em sacos maiores, né? Então, assim, pessoal, basicamente, esse é o processo, tá? De produção de ração, eu tentei explicar mais ou menos as diferenças de uma ração para outra, claro que, considerando, por exemplo, uma ração estrusada, existe uma diferença entre uma ração estándar e uma ração superprêmio, não é mesmo? Então, desde a formulação, uma ração superprêmio, normalmente, ela leva mais farinha de carne, mais farinha de vísceras, ela tem um extrato etéreo um pouco maior, ela tem uma porcentagem de proteína mais elevada, não é mesmo? E também, no recobrimento, nós colocamos, normalmente, mais óleo e mais palatabilizante, por isso que, quando se faz uma ração high premium, uma ração superprêmio, muitas vezes, se necessita até mesmo uma tecnologia de vácuo para se conseguir incluir bastante óleo, e bastante óleo, quando eu falo bastante, é de 10%, 12% para mais de óleo nessa ração, tá? aí é uma ração superprêmio, é uma ração com mais valor agregado e é uma ração superior em termos nutricionais, né? Então, já a ração de peixe já não, normalmente, não leva tanto óleo, já é um recobrimento bem mais simples, né? Tirando, com exceção, da ração de truta, que é uma ração que necessita um alto teor de óleo, uma inclusão muito alta, por se tratar de um animal que vive em clima frio e precisa de muita energia, e essa energia o animal consegue através da ração, né? Então, enfim, existem diferenças entre a ração de chilápia e a ração de truta, existem diferenças entre a ração estandar para o gato e para o cão e existe e a ração prêmio para o gato e para o cão, né? Assim como a ração do cão comparado com a ração do gato, elas também são diferentes. A ração do cão adulto também é diferente do cão filhote, né? O cão filhote, ele precisa de mais proteína, porque ele está em fase de crescimento, ele precisa desenvolver, ele precisa desenvolver os ossos, desenvolver os músculos, então ele precisa mais proteína. Enfim, são vários detalhes, nesse vídeo de hoje eu não vou conseguir explicar detalhadamente, né? Todas as diferenças de uma ração para outra, mas o meu papel aqui hoje foi na tentativa de dar um panorama geral para que vocês consigam entender, né? se não ficou claro, mais uma vez eu peço que entre em contato e eu vou estar à disposição para ajudar no que for possível e esclarecer qualquer dúvida que vocês eventualmente tenham, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado também ao Glaucio pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês e eu espero em mais vídeos e mais oportunidades, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Olá pessoal, então, agora nós vamos falar para vocês a respeito de formulações de estruzados, estruzados que são feitos por uma mesma máquina para peixes e parapéticos. Então, o meu objetivo foi levar para vocês como é importante a formulação e conhecimento dos ingredientes e conhecimento dos nutrientes para a rentabilidade da sua empresa e também para levar aos animais domésticos ou no caso aí aos animais de companhia ou de estimação e os peixes a melhor nutrição. Então, eu vou descobrir para vocês a respeito dessa que é um grande tema na área de nutrição animal. Então, iniciando essa nossa palestra com uma visão muito prática, tá certo? Então, o nosso objetivo é levar para vocês formuladores, nutricionistas, entre outros, uma visão do dia a dia que enfrentam nas consultorias em fábricas de ração e também em consultorias diretamente no campo. Então, pessoal, uma forma eu tinha comentado com vocês sobre a precisão e a exatidão das formulações, né? que para o inmetro, só revisando o que a gente falou, para o inmetro, uma balança está precisa quando repete o resultado das medições de um mesmo objeto. Ou seja, essa é a precisão e a exatidão ela está exata quando fornece o valor correto do objeto medido. Então, para a nutrição precisamos de precisão e exatidão, ou seja, tem que ter repetibilidade e exatidão. Está certo? E para a indústria? Para a indústria o não trabalho da precisão e da exatidão naquele momento em que está vivendo os ingredientes e os nutrientes é perda de retorno de capital ou aumento dos custos às vezes e muitas vezes não conseguindo repassar isso para o consumo final. Olha bem, isso acontece dentro de uma sazonalidade, ou seja, tem ingredientes que são produzidos em determinadas épocas do ano e não são em outras épocas do ano. Está certo? Então, é muito importante observar a sazonalidade para avaliação dos preços e dos valores nutricionais desse ingrediente. o dólar. A gente tem visto aí com o aumento do dólar e ainda uma maior exportação, ou seja, favorecida por esse aumento, a gente tem grandes problemas. Estamos com problemas muitas vezes de falta ou de excesso de preço para as nossas formulações. As pandemias. Essa agora nos mostrou claramente que quando há uma pandemia há uma mudança de relação de consumo em que a gente tem que estar muito atento porque nessas mudanças a gente pode variar formulações ou criar formulações dentro das necessidades reais momentâneas desses nossos clientes. Oportunidades locais. Nós temos oportunidades de ingredientes locais que muitas das vezes não são levados em conta e com certeza levarão a grandes situações de redução de custo. Está certo? Muitas vezes momentânea naquelas formas em que a gente pode modificar no caso aí em PET na linha estándar e na linha comercial e no caso de peixe em todas as suas formulações. Então, o que que é importante? O importante é a formação o importante é a exatidão e a perseverança dos resultados é importante para nós as compras a gente não pode deixar de levar em consideração que um departamento comercial bem treinado um departamento comercial antenado com as novas tendências e com as ofertas de produtos no mercado pode trazer grandes diferenças nos custos das empresas e dos produtos finais. E com isso também temos que levar em conta a capacidade de armazenagem que as indústrias possuem hoje. Porque não adianta ter um departamento de compras eficiente e um departamento de formulação eficiente se não temos condições de armazenagem para aproveitar a sazonalidade as baixas do dólar as oportunidades locais entre outros. Esse é um slide que eu passei para vocês anteriormente numa palestra se eu não me engano em março que mostra a real importância da formulação aqui para os animais de produção ruminantes entre outros pet equídeos peixes camarões e aves e suínos. É de grande importância para pet mas é relevante perante os custos também dos impostos que pagamos tá certo? Mas em peixes leva uma relevância muito maior e muito importante no custo final tanto da ração quanto do peixe que consumimos. Então é muito importante a gente ter em mente realmente que a formulação e o departamento comercial como disse e a armazenagem das empresas são de cunho de sobrevivência para as empresas nos momentos difíceis e nos momentos onde as variações de preços de matéria-prima são grandes. Dentro dessa variação eu fiz um levantamento para vocês aqui um levantamento real um levantamento feito nas consultorias que faço então aqui é um custo real a gente vê aí um aumento exorbitante das farinhas de vísceras levado pelo aumento do dólar e pelo aumento de consumo dessa mesma nas próprias aves e suínos que aumentou a sua exportação. Então a farinha de vísceras subiu de uma forma assustadora inviabilizando muitas vezes a sua entrada em algumas fórmulas. Temos aí a farinha de carne e ossos que também teve um aumento relevante a farinha de sangue a farinha de penas né então esse é um cenário da variação dos preços da farinha de origem animal. Temos aí a variação também dos farelos e grãos de origem vegetal que tivemos um aumento muito grande mas como a gente vê que essa variação de preço é uma variação real ele não acompanha o real físico ou seja o mercado físico de preços de ingredientes e de nutrientes. Por quê? Porque muitas das vezes as empresas utilizam de armazenagem ou utilizam outros artifícios de compras antecipadas e mantêm os preços ao longo do ano. Então essa é uma realidade de algumas empresas que trabalhei na média dos preços finais. Então a gente vê aí um aumento muito grande do milho sentido o arroz quebrado ou aquilera chegando a quase o dobro do preço. Então tivemos aumentos expressivos também na parte de farelos e grãos. E o que a gente observa no mercado de matérias-primas é que toda vez que aumenta a soja ela puxa o aumento a soja e o milho o milho puxa o aumento dos farelos e grãos e a soja puxa o aumento das farinhas de origem animal. Então é muito difícil a substituição gradual pelo mercado. Então a substituição ou seja a modificação das fórmulas que não são fixas devem ser feitas nas empresas usando os preços médios de compra naquele momento que foi comprado e o preço de compra final ou seja naquele momento para que a gente possa estar trabalhando também com o preço de venda do nosso produto que vai favorecer também a recompra depois quando precisar novamente do ingrediente. E aí nós temos uma variação muito grande eu vou me basear aqui para cães eu vou me basear na variação do custo dos alimentos estandar que tínhamos em abril março janeiro um custo em torno de mil mil e cinquenta mil e cem reais num produto estandar de vinte por cento de proteína quase dez por cento ou cinquenta por cento desse produto em origem animal matéria fibrosa cinco extrato etéreo por volta de oito matéria mineral por volta de nove cálcio dois ponto quatro e um ponto trinta e sete de fósforo na produção de ração para peixes a gente vê que seguiu também a mesma tendência dos pets podendo este ser variado dentro dos parâmetros nutricionais propostos para o produto a qualquer momento então a qualquer momento esses produtos são variados então aí a grande importância das informações nutricionais dos alimentos ou seja eu indico muito que possam as empresas investir nesse momento agora e para que realmente tenha uma exatidão e uma precisão da formulação que invistam no NIR que invistam numa máquina ou no equipamento que possa te dar uma rapidez maior de avaliação dos nutrientes dos ingredientes comprados porque só assim poderemos estar competitivos a todo momento e não tendo perdas pela formulação que muitas vezes não está adequada ao afeto de ingredientes daquele momento isso vai variar para todos os produtos de peixes desde de 22% de proteína até os produtos para alevinos e pós-lavas com 40% 50% de proteína então essa é a formulação que eu usei em janeiro né esse é os níveis nutricionais a gente costuma manter isso né a gente vê que aumentou aí quase 50% o custo ainda não observado ainda no filé pois ontem estive no supermercado e ainda vejo que ainda os filés por exemplo de tilápia ainda são vendidos ao preço do início da pandemia então muitos mercados estão segurando os preços mas em breve teremos grandes reajustes aí nos produtos para consumo humano e é muito importante que a gente possa ter em mente os parâmetros nutricionais importantes para peixes para que o produto flutue no caso aí das tilápias os produtos e os animais e os peixes que consomem na superfície o amido é muito importante então a gente trabalha com um mínimo de 20% mas tentando o máximo possível agregar amido se torna mais difícil quando o produto vai incorporando mais proteína porque quanto mais proteína menos espaço para agregar amido então podemos estar necessitando de agregar novos ingredientes para nutrição animal no caso aqui teríamos que agregar mais ingredientes amilaços aí já temos amidos de fécula de mandioca entre outros que muitas vezes pelo custo naquele momento não entrava na formulação nas formulações estanda como eu disse usando três tecnologias no caso de pet food nós tivemos aí um aumento de quase 60% no custo mesmo trabalhando todos os meses com a formulação exata e precisa a gente vê que o arroz por exemplo mesmo tendo variado quase o dobro do preço ele nem entrou em nenhuma das partes da formulação estanda a farinha de vísceras também não a de penas entrou no início depois ela se tornou inviável o farinha de soja desde o início do ano ele vem com preços altos mesmo depois do aumento exorbitante mas não tem sido usado nessas formulações premium então aí vê que quando a gente muda a formulação em determinado momento uma matéria-prima pode entrar em outro momento não em outro momento ela já ser viável por estar com preços atrativos ou na relação dos preços dos ingredientes totais naquele momento aquele momento o ingrediente entra o grande mito no mercado é querer colocar ingrediente como total substituidor de outro não existe isso existem vários empresários ah não vou comprar farelo de arroz para substituir o trigo não substitui ah vou comprar casquinha para substituir também não substitui ele substitui em parte alguns dos nutrientes que precisamos mas não todos então a formulação ela muda sim a variar todos os ingredientes naquele momento tá certo inclusive os minerais macrominerais principalmente no caso fósforo por exemplo quando entra menos trigo na formulação que é um fornecedor de fósforo mesmo assim temos que tomar cuidado com o fósforo disponível porque muitas das vezes os oxalatos e os fitatos podem estar escondendo alguns nutrientes importantes para a formulação né falando a grosso modo e temos a introdução de novos ingredientes que quando a gente trabalha por exemplo igual agora o DDG o DDGS tem entrado nas formulações de forma muito forte a estar substituindo produtos gordurosos muitas vezes porque tem uma quantidade de gordura alta e também tem uma quantidade de proteína alta então é um ingrediente que tem entrado nas formulações de uma forma bastante interessante sendo usado em percentuais diferentes para os devidos produtos a serem formulados então hoje se a gente mantivesse a mesma formulação de janeiro para esse mesmo produto estándar nosso preço seria R$ 215 por tonelada a mais em novembro ou seja mantendo a fórmula estándar fixa que não é o caso do mercado essa fórmula seria R$ 215 a mais isso representa se você produz 480 toneladas por exemplo numa exclusora de 3 toneladas hora se você produzisse somente esse produto estándar você teria perdido em 5 meses R$ 516 mil e em um ano R$ 1.238.400 então é imprescindível que tenhamos programas de formulação eficientes eu indico o Optima mas tem outros também no mercado mas temos que ter programas de formulação eficientes e trabalhar com essas formulações no mínimo uma vez por mês mas o ideal seria a cada 15 dias temos também na GMG consultoria uma consultoria online para essas formulações que muitas das vezes nas fábricas pequenas impedem o investimento tão alto no departamento de formulação e podemos fazer essas reformulações quinzenais quando a gente vai trabalhar com umidade muitas das vezes nos produtos PET a gente reduz muito a umidade no secador levando aí a níveis de 6 7% na saída do produto final isso também gera um grande prejuízo para a indústria portanto eu indico trabalhar com os conservantes aglutinantes e os agregadores de unidade para que você possa manter o seu produto sempre nos níveis de formulação em torno de 10% mais ou menos é o que sai da formulação e até 93% ó minto aqui quando você faz essa secagem para 93% você aumenta os níveis da formulação porque você está adensando o seu produto correto? quando você adensa o seu produto você eleva os níveis bromatológicos desse produto e podendo elevar a níveis por exemplo do cálcio do cálcio a gente pode elevar a níveis de ultrapassar os níveis aceitos pelo Ministério da Agricultura que por exemplo ele faz muitas análises de cálcio e vai procurar no máximo 2.4 que está na sua formulação e quando ele achar um valor acima de cálcio porque o cálcio aí no caso máximo ele vai te dar uma multa em torno de 10 mil reais então além do das perdas né que em 5 meses gera 22 mil reais e em um ano 53 mil reais podendo aí só com a correção da umidade e o acerto da umidade pagar o NIR em 5 meses tá certo? que temos aí ofertas no mercado desse produto a 250 mil reais podemos fazer tranquilamente esses ajustes esses trabalhos com a umidade mais alta levando inclusive na área pet uma maior palatabilidade aos produtos aí trabalhando aí agora numa sequência a gente falou da ração estanda que não é uma fórmula fixa vamos falar também da ração de combate que comparado com a ração estanda ela é 11.4% mais barato não trabalhando com nenhuma tecnologia tá certo? e ela entra aí só os conservantes como tecnologia como aditivo tecnológico ok? no caso das rações premium aqui no caso para raças grandes nós trabalhamos aí com uma formulação bastante agressiva em termos de aminoácidos em termos de qualidade da gordura trazendo aí uma quantidade de ômega 3 ômega 6 maior ao produto muitas vezes também DHA e EPA também e outras tecnologias como prebióticos né beta-glucanos absorventes absorventes de microtoxinas desculpa conservadores entre outros tá certo? ele tem a ração premium tem um preço um valor muito maior do que o preço da formulação então nós temos aí levantado um preço 9.9% maior do que a estanda mas com um valor supera muito esse percentual por isso temos trabalhado com valores muito superiores a 10% no preço do valor final então um produto que tem deixado uma margem muito mais interessante para a indústria no caso das rações super premium aí entra uma quantidade grande de tecnologias no caso aqui coloquei 9 tecnologias introduzidas além das tecnologias que falei no premium os probióticos e o DHA e o EPA que aqui também já foi contemplado dois redutores de cheiro melhoradores redutores de toxinas ou absorventes então aí é um produto muito mais elaborado com 9 tecnologias e portanto um produto que comparado ao standard 26,5% de preço acima comparado comparado com o premium quase 20% acima portanto devemos avaliar muito quando vamos partir para o produto super premium porque a sua variação em preço para ração premium é muito mais alta do que a da standard para premium e muitas das vezes em países tropicais não precisamos trabalhar com tanta energia então eu levo para as empresas algumas opções de produtos prêmio especial que podem adaptar mais ao nosso habitat ao nosso clima tropical devido às grandes temperaturas e a não necessidade de tanta energia para manter a temperatura corporal podendo e levando a obesidade uma grande parcela da população de cães e gatos no nosso país essa formulação em torno de 2.180 por tonelada no momento de hoje então hoje nesse mercado atípico que estamos vivendo temos aí as variações de preços propostos dentro de uma formulação real e não do mercado físico daquele dia realmente dos ingredientes tanto de origem vegetal animal os sintéticos e também os macro e micro minerais e vitaminas e os editivos como um todo pessoal eu se eu pudesse voltar atrás no tempo para me tornar um formulador para me capacitar para trabalhar com formulação e tivesse esses cursos eu não pensaria duas vezes mas hoje mesmo por toda experiência de 25 anos de mercado eu ainda me sinto com necessidade de me atualizar com essas duas grandes profissionais que nós estamos colocando disponível para vocês inédito para todos os formuladores para todo estudante de pós-graduação mestrado doutorado que queiram ingressar no mercado de nutrição e de formulação para animais de companhia ou de estimação eu recomendo muito para todos os técnicos de fábrica não é só para quem está começando para quem também já está aí de cabelo branco igual eu que tenha realmente inovação no seu no seu papel de formulador e de nutricionista dentro da indústria não percam esse esses dois cursos agora em janeiro que estaremos disponibilizando para vocês e com como que dá redução de custo para profissionais redução de custos para estudantes entre outros entre no nosso site e veja essa nossa oferta de capacitação e para os fabricantes industriais de ingredientes e nutrientes essa é a grande é o grande lançamento para 2021 que vai atender a sua necessidade dentro da sua empresa então pessoal estamos chegando ao final do nosso programa GMG Online de 22 de novembro no próximo final de semana teremos uma palestra muito interessante do professor Vinícius da UFRRJ que é um zootecnista doutor em zootecnia em nutrição de equídeos ele nos falará sobre alimentação de equídeos como um todo e responderá as perguntas anteriores sobre fibras para equídeos e também eu queria conversar com vocês a respeito da revista ingredientes e nutrientes pessoal não percam é uma grande oportunidade para que vocês fabricantes e vocês que estão presentes no mercado de ingredientes nutrientes tenha aí um lançamento direcionado para vocês muito obrigado e espero vocês no próximo domingo tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.